Música Merchinho Bertucci Vamos embora desta terra Vou morar na outra morada Quem quiser que eu vá e volto Manda em barreiras estrada Tirar as pedras miúdas Seremos da madrugada Música Vamos cantar, gurizada Eu vou dançar Mandancos de Galpão Pois a melhor que tem Mandancos de Galpão Pra dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola na bota Convidar uma morena parceira Dessas dançadeiras que a gente nota Pra dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola Desse dia o cantando Vai até de madrugada Só pra fazer a chinoca Bicadeiro apaixonada E nós saímos cantando Levantando o pó da estrada Música 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 E os sonores, oi Até a próxima, seus coerudos